Aqui no canal do Crazy você encontra a Gamer Plays diferenciada. Hoje finalmente começa a Guerra Ninja. Colminha. Ganhei, ganhei. Ha! GG, tropa! E no vídeo de hoje, galera, eu vou fazer um esconde-esconde em Konoha, na primeira Konoha, quando o Hashirama criou a Konoha da primeira Guerra Ninja, com a addon do Naruto Jedi barra Boruto. Calava nele. Não! Nossa, o Salada meteu louco, mano. Não, nessa prova eu sou bom, mano. Eu sou o melhor do Brasil nessa prova. É, eu odeio essa prova porque eu não consigo, não consigo. Coloca... Zul... E... Então apertei o errado. Tô apertando o errado. Eu acho que eu ganhei. Eu acho que eu ganhei. Porque eu acho que eu sou o melhor do Brasil nessa prova, mano. Não tem nem como. Ah, nem a pau. Eu não sou mais o melhor do Brasil, mano. Eu não sou mais o melhor do Brasil, tropa. Lives da maneira mais louca e divertida possível. Goku vs Bills. Então é Goku vs Bills perante a improvisação. O Goku levou um pausa. O Bills é o deus da destruição. E agora eu vou fazer na rima que destaca. Se o Bills quisesse, matava a Goku só com um tapa ou com a unha. Você sabe, se acostuma. E agora eu vou cantando na base que não mudou coisa nenhuma. Aê, você tá ligado que agora rimo com os meus. Goku não ganha nem virando o Super Saiyan Deus, ok? Você tá ligado? Eu rimo no Tatu. Já falei que não ganha nem se virar o Blue. Aê, você sabe que eu vou mandando sem KO. Nem se virar o Buu. Nem se usar o Shinto Superior. Ficar com o cabelo branco. Porque sabe que eu espanco. Que agora Goku apanha. Que ele até ficar é manco. Aê, você sabe que eu nunca corro. Goku apanha pra um cachorro. Eu aparei aqui, ó. Várias e várias baús. Com várias e várias pás de madeira. Com um... Um quebrável 3. E qual é a minha meta? A minha meta vai ser... Como vocês podem... Claro que pode. Eu não... Todo mundo pode entrar, tropa. Minha meta vai ser planar isso. Deixa eu desligar o Wi-Fi aqui no meu celular. Lives retardadas, jogando, dançando, se divertindo e vídeos para toda a família. Então você pode assistir com seu pai, com sua mãe, com seu amiguinho, com todo mundo. Que o conteúdo é 100% Family Friend. Chama todos seus amigos e sua família porque hoje nós vamos atrás da Kurama. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Parker. Mais conhecido como Homem-Aranha. Então venha pro canal do Crazy, se inscreve, ativa o sininho. Que eu garanto que você não vai se arrepender e que você vai se divertir muito e dar muita risada. Então tamo junto e é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho